Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje, dando continuação à nossa decoração de Natal, eu quero decorar a mesa de centro e essa mesinha aqui de lateral. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já agora no começo, deixa aquele joinha do incentivo e se inscreva no canal porque assim você não perde nenhuma novidade. Vamos começar? Eu já peguei então aqui um monte de coisa que eu quero usar na minha mesa de centro. Ó, eu vou usar essa bandeja aqui, vou usar também essa outra peça lindíssima, temos livros, temos um porta-vela, pinhas e árvores. Vai ser uma decoração neutra, mais sóbria, porque eu acho que combina com a decoração da minha casa, é do meu gosto, aqui é só para servir de inspiração. E outra coisa, eu quero trazer para vocês coisas diferentes, porque mais do mesmo, acho que fica sem graça, né? O meu desafio aqui é trazer novidades para vocês. Então vamos começar. Eu vou começar usando essa bandeja aqui e uma dica que eu uso aqui em casa e que vocês vão ver bastante aqui hoje e eu quero muito passar para vocês, é que essas peças, sabe, pequenas como essas árvores aqui, geralmente elas são mais baratas para a gente comprar. Daí a dica é você fazer o agrupamento, igual eu estou fazendo aqui, ó, estou colocando várias árvorezinhas dentro dessa bandeja. Aqui vai ficar interessante porque tem árvores de tamanhos diferentes, sabe? Então isso faz visualmente ficar bem interessante. Daí você coloca, né, as árvores aqui e faz um arranjo super simples, mas porém muito charmoso. Olha, gente, que coisa mais fofa. E essa dica vocês podem usar com várias coisas, com bolas, com porta-velas, com vidros, né, vasos diferentes. E aqui está prontinho o nosso primeiro arranjo. Depois eu vou afastar e vou ver direitinho se está me agradando, mas a nossa primeira bandeja está prontinha. Agora eu vou pegar essa tigela aqui e eu vou colocar três pinhas. Eu tenho três pinhas enormes e eu acho que vai ficar bem legal aqui nessa vasilha. Simples assim, tá? Você pode colocar mais bolas, pode colocar outros ornamentos, mas eu quero deixar assim. Olha só que lindo esse porta-velas que eu encontrei numa loja de segunda mão. Gente, a coisa mais linda. Vou colocar aqui atrás. Vou pegar minha velhinha. Vou colocar. Aqui eu tenho dois livros e eu tenho aqui vários galinhos. Galinhos, sabe que eles vão soltando? Aí, ao invés de jogar fora, eu peguei esses galinhos e guardei num saquinho e agora eu vou usar pra poder fazer um arranjo aqui. No meu livro eu vou colocar os galinhos e vou esconder, né, a pontinha que a gente não quer que fique a amostra, tá? Vou organizar aqui e vou colocar o nosso porta-velas pra meio que camuflar, né? Esconder a parte que a gente não quer mostrar. Prontinho, gente. Agora é só uma questão de organizar as coisas aqui na mesa, mas eu acho que ficou bem legal. A decoração da mesa de centro está prontinha e eu gostei bastante de como ela ficou. Vou adorar saber qual foi o detalhe que você mais gostou. Deixa eu chegar mais pertinho aqui e mostrar pra vocês o porta-velas aqui no livro com esses verdinhos. Eu acho que o verdinho trouxe um toque especial e eu gostei bastante de como eu organizei as coisas ali. Agora, com a nossa mesa prontinha, vamos passar pra mesa lateral. Pra dar aquela adiantada, eu já tirei todos os objetos que eu não vou usar agora dessa mesinha, limpei e só deixei o que eu vou usar. Eu quero meio que fazer um pré-zap um pouco diferente. Então, pra isso, eu peguei esse prato aqui e eu tenho musgo. Então, eu vou colocar um pouquinho de musgo aqui no meu prato pra poder servir de base, tá? Vou colocar aqui. E aí, a gente acrescenta um pouquinho do musgo. Prontinho. Acho que assim está de bom tamanho. E agora, eu vou pegar os outros elementos que eu quero usar. Eu peguei aqui duas arvorezinhas. Então, eu vou colocar as árvores pelo lado de trás. E aí, temos o Menino Jesus aqui. Vou colocar no meio. E aí, vou colocar Maria e José aqui. Coloca direitinho pra eles não caírem, né? Não tombarem. Olha só. E agora, vou colocar a cúpula pra poder arrematar a minha decoração. E, gente, eu acho que ficou muito legal, viu? Ficou bem diferente. Gente, eu tenho essa cestinha que eu enchi de pinhas. E agora, eu vou colocar aqui desse lado. Pra trazer uma altura aqui pra esse lado, eu vou fazer novamente o agrupamento. Ó, eu tenho essas arvorezinhas aqui, pequenas. Então, vou organizá-las aqui em cima do livro. Simples assim, gente. Olha só que lindo. Agora, eu vou fazer um outro arranjo. E eu tenho esses dois galhos aqui. E, gente, eu vou simplesmente colocar aqui, ó, bem despojado. Só tomando cuidado pra poder essa parte que não é tão bonita. Olha só o tanto que já saiu. Então, a gente, né, esconde a parte que não está tão bonita. E vou deixar um pouquinho, ó, saindo assim, porque eu acho que esse efeito é bem legal. Prontinho. Agora, eu vou pegar algumas bolas pra colocar aqui. Eu tenho essas bolas aqui, que são super pesadas. Então, gente, eu só vou colocar as bolas aqui na bandeja. De forma bem aleatória mesmo, tá? Eu acho tão lindo esse tipo de arranjo. E é tão fácil de fazer, né? Só colocar as bolas e prontinho. Organiza, né, do jeito que te agrada. Acho que eu terminei, gente. Vou adorar saber qual foi a composição que vocês mais gostaram. São composições simples, porém, dá pra vocês, né, se inspirarem e recriarem aí na casa de vocês. Como eu falei pra vocês, a decoração aqui de casa é mais neutra, mais sóbria. Porém, eu acho que é uma decoração bem elegante, com arranjos que dá facilmente pra você se inspirar. Ah, eu acabei colocando um fiozinho de luz aqui no meu pré-zépio. Eu acho que ficou um charme. Trouxe um toque especial e eu gostei bastante. Olha só que lindo que ficou, gente. Eu ainda tenho essas três arvorezinhas, então, pra dar uma decorada nesse imóvel aqui da televisão, eu vou colocar ali perto da plantinha. Aqui, então, um triozinho de árvores em tamanhos diferentes. Decorar com número ímpar também fica bem interessante visualmente. Essa bola aqui, ela também é um charme. Olha só. Gira aqui, tá vendo em cima? E aí acende. Então, pra dar aquele arremate, eu vou colocar aqui desse lado, perto da plantinha. Gente, então, por hoje é só. Eu espero de coração que vocês tenham gostado de decorar esses cantinhos da minha casa juntamente comigo. Vou adorar saber qual foi a decoração, qual foi a dica que você mais gostou. Me conta aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa aquele joinha do incentivo, se inscreva no canal, porque assim você não perde nenhuma novidade. Muito obrigada pelo carinho, pelo apoio, por estar aqui comigo, tá bom? Porque faz toda a diferença. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.